Eu começo meus antepedientes pedindo desculpa ao povo de Grosso, porque eu tenho uma pauta a ser discutida com algumas coisas em benefício que eu ia discutir aqui na Câmara. Mas eu vou entrar no assunto, onde o vereador Carlos Lacerda entrou e começo dizendo a V. Celeste, pode ter certeza que eu não disse dessa forma como o vereador disse. O vereador não teve o que dizer, mudou de assunto. O que eu disse foi que, às vezes, o hospital de Grosso faltava muito. Era às vezes quando tinha... Vou dizer, V. Celeste, toda hora eu dou a parte. Assim que o senhor quiser falar, está dada, viu? V. Celeste, faz 15 anos, mais ou menos, que eu estou na vida pública. Esse é meu segundo mandato de vereador. Sempre tentei deixar na transparência a minha vida pública, porque foi o povo que me elegeu. E a eles eu devo tudo. Mas quero dizer a V. Celeste, que como homem público eu errei. Como todos que erraram, eu me aponto em um político que é certo. Agora eu quero dizer a V. Celeste, fazer um desafio a V. Celeste. Eu dou a total liberdade, a total liberdade, e desafio a V. Celeste, agora, ou na próxima sessão, não com palavra, mas com prova, que tenha alguém familiar de Bruno do Corpo beneficiado por secretaria dessa administração. Que tenha alguém, que tenha algum prédio público alugado da família do vereador Bruno do Corpo. Ou de qualquer outra forma, quando o senhor diz que não sabe se eu sou oposição ou situação. Na verdade, a política existe nesse caminho de oposição e situação. Mas isso eu faço na política. Quando termina a política, eu venho para cá para lutar para o povo. Eu sou a favor do povo. E eu lhe dou a total liberdade para o senhor rasgar a minha vida pública. E trazer com provas, não com palavras, o que o senhor acabou de dizer. Agora me dê a total liberdade para fazer o mesmo com V. Celeste. Me dê a total liberdade e eu darei provas, e não de conversas. E digo mais ao senhor, não tenho medo de ameaça. Não precisa falar em meu ouvido, fale aqui. Que aqui é do povo. Aqui é a casa do povo. E é aqui que tem que falar. Me dê a total liberdade. Que eu estou ganhando o senhor para falar da minha vida. Mostre prova, rasgue, aqui onde o senhor quiser. Que eu sou beneficiado com alguma coisa dessa administração. Não precisa rir. Precisa mostrar. Como eu peço a vossa excelência que faço o mesmo. E eu diria a casa, olha aí, meu filho, eu tenho novo. E aí, se eu estiver errado, se o senhor provar que a Câmara cumpra com o regimento interno desta casa e com a lei orgânica, que me puna. Agora eu peço o senhor, me dê a liberdade também. Que eu estou dando o senhor. E a gente vai ver e mostrar para a grossa. E rasgar quem está certo ou quem está errado. Aqui eu não concordo com a ideia que o senhor vem dizer que não vai voltar no requerimento público. Existe uma licença, uma dispensa. A vereadora pediu. E eu discordei de vossa excelência. Mas vossa excelência se alterou, quis entrar. Então eu peço o senhor agora. E desafio a vossa excelência. Traga algo que prove. Como eu vejo esse vereador aqui. E mostre. Não com palavras, mas com provas. Agora me dê a liberdade para fazer o mesmo com vossa excelência. É só isso que eu peço a vossa excelência. Fica aqui o meu desafio. Boa noite. Vereadores. Não quero me estender nessa discussão. Mas não sou eu que tenho que autorizar ninguém a ver qualquer coisa contra mim. Se vossa excelência não fizer, então já está contrariando a sua função. Se acha que tem algo errado, é só fazer seu trabalho. Não preciso me autorizar. Bom. E com relação ao que foi feito na rádio. Foi procurado, deve ter sido gravado. E eu afirmo com todas as letras. Você disse. Quando tem. Às vezes, quando tem médico, falta remédio. Quando tem remédio, falta médico. A nossa cidade está completamente abonçada. Não tem saúde. Eu acho que é só você pedir o programa e nós veremos. Obrigado. Obrigado.